Salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? EmersonVFQ, trazendo mais um vídeo de Roblox. E hoje, estou aqui com o Nicolas novamente, né Nicolas? E aí, rapaziada? Então, rapaziada, a gente tá jogando... Eita, morre. A gente tá jogando o escape do assassino, tá? 2L, 5%, sabe? Isso. E como não, esse jogo tá tendo muitos comentários, não, esse jogo tá sendo muito bombástico, então a gente resolveu trazer aqui, porque eu não sei que muita gente jogando ele, então a gente resolveu trazer aqui. Isso aí, e a gente tem que esperar o tempo ali em cima, provavelmente acabar, pra começar o jogo. Então, assistindo o que? Onde? Ah, na câmera? Ah, enquanto... Ah, enquanto isso, vamos ver aqui como é que funciona. Aham, vamos ver a câmera de volta. Nossa, como é que eles subiram aqui? Caramba, isso... Muda a câmera pra você ver, do assassino. Eles estão em cima da montanha-russa Não sei, eu vi aqui agora Outro está escondido Dentro da árvore Ah, só tem três vivos Para mim só aparece três vivos Dois na montanha-russa O Ellison, Fernanda A Fernanda morreu agora Cala também O monstrão aqui Está indo atrás de todo mundo E a Fanta E se ela tentar pular para frente Acho que ela cai Ela deve morrer Ela não morre não A gente vai jogar cada dia que vocês comentarem aqui, né? Isso aí Só deixar aí nos comentários os jogos que vocês querem que a gente traga Porque Roblox também tem vários jogos dentro dele Então a gente pode trazer vários tipos de jogos que você quiser A gente pode testar para ver o que a gente acha Se a gente se sai bem no jogo A menina conseguiu fugir Isso, tem Blox Fruit também que a gente joga Eu sou nível 225 Eu sou nível 330 Isso, o Nicolas está nível bem mais alto que o meu já Na verdade, o Daniel leva 331 Aí, ó Nível dele, ó Bem mais alto que o meu Ele é bem mais forte Aí, ó Acabou A gente vai começar Eu estou aqui perto da fogueira Estou sentada aqui, ó Olha, amigo Então Estou aqui do seu lado, ó Isso aí, pessoal Compartilhe E comente o que você achou Se a gente está jogando certo Ou não O que você faria Para fugir do monstro Ó Escolher qual o mapa O parque? Cara Todo mundo foi no circo Mas não vai dar, não Olha lá Os quatro votaram no circo Aqui, ó Está escolhendo quem vai ser o monstro Sofia Vai começar, Nicolas Vai lá rapidinho, hein E aí, bora, bora Eu estou aqui no No escorregador Aqui Aham Eu estou aqui no escorregador O assassino chegou Para tomar água Dá Isso aí, galerinha Ainda mais nesse calor Que está ultimamente Bebam bastante água Não se esqueçam disso Hidratar o corpo Pode beber refrigerante Pode beber Mas esqueça Mas não esqueça Que vocês também Têm que beber água Isso Aqui, ó Tem um carinha aqui Subindo na Montanha-russa Eu estou dentro da barra Eu estou dentro de uma barra Que é vermelha Eu estou aqui em cima do O carinha caiu bem aqui Eu estou em cima Do escorregador Aqui no escorregador Cadê o monstro? Ah, tem um tempo ali em cima O assassino passou por mim agora Ele te viu, não? Ah, estou vendo aqui o assassino Estou vendo aqui Matou um Ai, socorro Está vindo atrás de mim Socorro, socorro Ah Morri Eu 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 revivi Eu revivi Socorro, socorro Socorro Morreu? Morreu Morri Peguei uma lata de gasolina Não sei para que serve Mas eu peguei Corre, 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 corre Eu corri Corri aqui também Eu corri Eu estou aqui dentro do banheiro Escondido Mano, se eu morrer agora Eu morri Eu tenho três Tenho dois corações ainda Alguém morreu Não, 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 não Sai 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 Ah, mano Essa menina roubada, velho Aham Ela é mais rápida É Então, vou Eu estou escondido aqui Dentro do banheiro Você morreu direto Ou dá para te reviver Ah Morreu Ah, achei que Dá para te reviver Eu ia tentar Emerson Oi Emerson Oi, estou aqui Estou escondido Está cagando Fazendo totô Fazendo totô Fazendo totô aqui no banheiro Totô Caramba, olha Olha a privada Para você ver Parece de um negócio verde Aham Toda suja Falta um minuto Será que tem como ela saber Onde eu estou Eu não sei Falta quantas pessoas Para morrer Olha aí Você consegue ver Uma Duas Três Cinco Eu e mais três Estamos vivos Cinco pessoas A saída Seis A saída Abre Abre em três Vai abrir agora Sete Três 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 Vou tentar Vou tentar fugir Vou tentar fugir 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 Eu fugi Eu fugi Eu estou aqui Eu fui Eu fui Eu estou assistindo A bichinha aqui Eu estou Vendo o bichinha aqui Tentando fugir Tem dois Ah, ela está em um portal Mas são dois portais Para poder fugir Ah, são dois portais Eu vi lá Apareceu dois Para mim A lua Oi A lua A lua Eu tenho um cara Eu tenho um cara Aí, ó Acabou Trinta e duas Eu dei um quinze Falou Ah, eu acho que é porque você morreu mais cedo É, pode ser O que é isso? Trocar Aceita, aceita É para trocar o que? Aceita, só aceita Aperta aí Não, você que tem que apertar Não, você que apertou Apareceu ali para mim Eu não sei como é que é Aperta, vai O que é isso? Apareceu para escolher o mapa Ah, todo mundo foi na zona de skate Vamos na zona de skate, então Eu estou裏 Olá, professora Você dormiu? Acabou T zachar Além dazu O que é o possibly rounds Vamos lá Tchau 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 E... Emerson? Oi, tô aqui, tô aqui. Eu tava... tava... Eu tava lendo os nomes da roleta. Alguns nomes eu consigo. Tipo... Dá pra ler rápido. Mas... Cadê você? Você achou um traqueiro? Eu... Oi. Cadê você? Cadê você? Ah, tá. Cadê você? Cadê? Tô te seguindo. Tô indo. Tô indo. Não sei pra onde a gente tá indo, mas eu tô indo. Ó um troféu. Vai, tô te seguindo. Ah, eu caí. Achei que tinha janela. Aqui, Nicolas. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Tô aqui. Aham. Vou ver até onde vai esse... Vou ver até onde vai esse... Ah, tem uns caminhos aqui. Por quê? Deixa eu ver. Se o bicho vim tá aí, a gente vai pra cá. Se o bicho vim de lá, a gente vai pra aí. Aham. Dá pra fugir dos dois lados. A gente tá num lugar? Ótimo. Oi, menina. Tudo bem? Então, dá pra... Dá pra fugir dos dois lados o negócio. Jogue três notas diferentes. Olha, isso aí que eu tô fazendo. Tá escondido junto com ela? Uhum. Vou fazer um negócio. Opa, opa, opa. Calma, calma. Mas não dá pra escutar quando o monstro tá vindo, não? Igual naquele lado do sapo. No do sapo, o coração fica... Quando fica vermelho é por causa que o bicho tá muito perto. O que que fica a ver? Aí, ó. Ele tá passando, bichão. Tá vendo? Tá falando que tá ficando um pouco vermelho aí? É o bicho. Aí, ó. Aham. Tá. Então, quando fica normal ele não tá. Aí, ó. Vermelho. Ficou bem vermelho. Maravilha. Maravilha. Cadê? Ah, o bichinho, eu acho que não é energia aí. É, o bichão. Oi. Olha o que eu tô fazendo. Ela tá sendo sapo, 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 sapo. Fazendo exercícios? É, tá ligado. Mas será que ele consegue descobrir onde a gente tá? Escutar algum barulho, alguma coisa assim? Eu tô comprando o barulho aqui. Só se ele entrar ali e ver a gente. Aí ele vai descobrir que tem gente aqui. Ah, então, no caso... É só a gente saindo daqui que ele vê. Ah, achei que ele tinha alguma coisa aqui e descobri onde a gente tá. Eu não sei, mano. Eu acho que é isso. Mas tomara que seja isso, né? É, tipo... Ah, tá. A menina tinha sumido. Ah, acho que esse negócio vai ir. Também não sei. Ah, então, eu vou ficar aqui. Tá ficando roxo o caminho. A gente fica lá onde que a gente tava lá. Com esse bicho vir, a gente vai tá perdido. Vai ficar lá. Tô indo, tô indo. É isso? Tô indo. Aí, ó. A gente tem que sair daqui pra ir pro portal. Vai aparecer. Olha lá, ó. Porta verde. São duas. Entra-se. Isso aí. Só saiu? Não. Não saiu. Vou assistir. Assiste. Tô tentando sair. Ai! Ai, ele tava atrás de mim. Eu escutei o barulhinho. Ah, falta um. Ai, ó. Seu saco foi vendido. Tenho 58. Ah, é porque você ganhou. Eu tenho 58. Eu vou tentar comprar um... Eu vou tentar comprar... O quê? Eu vou tentar comprar uma adaga. Pra que serve a adaga? Matar o monstro quando ele vir? Não, não. Só pra segurar. Ah, só pra segurar? Tô procurando. Tô procurando a espadinha. Tá. Compre aí. Eu não... Tô aprendendo ainda. Eu não sei muito bem onde é. Ah tá. Deve ser aqui no carrinho, né? Essa verde aqui parece interessante. Comprei a espada verdinha. Como é que eu seguro ela? A peça é uma mochila. Ai, tem uma laranja também. Eu peguei a verde. Eu não tava ali embaixo, ó. Aham, quase fui eu. Sugar Gold. Tenta não. Sim, sim. Cadê você? Eu tô... Ah, a espada fica nas costas. Sim, sim. Tô te vendo, tô te vendo. Vai, tô te seguindo. Tô te seguindo. Pode ir. Cadê você? Escondido. Ah, tá. Não. Só dá pra entrar um aí. Vem cá, então. Cadê você? Ah, tá. Tô indo, tô indo. Tô indo. Vem? Tô indo. Bora, bora. Vem cá. Vai, vai. Tô te seguindo, tô te seguindo. Como é que deita? Eu não sei como é que deita. Ah, tá. É onde? Eu descobri onde é. Fica escondido em uma parede. Fica escondido em uma parede. Fica aqui. Fica na outra. Aí, eu fico encostado na parede. Tá. Corre, Nicolas. Corre. Ele te pegou? Nicolas. Não. Eu te boto, eu te boto. Eu tô aqui na casa. Achei que ele tinha te pegado. Pelo barulho que fez. Você que tá salvando? Eu tô numa casinha escondida. Não. Eu tô numa casinha escondida. Cadê você? Eu tô fugindo do bicho. Tô fugindo. Ele tá aqui perto de mim. Corre, corre daí, Nicolas. Ele tá... Aqui, aqui, é, mas... Aqui? Eu vi você, eu vi você. Mas só que ele tá aí. Ele tá aqui perto. Deixa eu se esconder, cara. Ele passou por mim. Então, por mim também. Acho que ele passou daqui. Cadê? Será que ele tá por aqui? Tem o pessoal correndo ali na frente. Aqui, ó. Pegou a menininha, ó. Ela tá com a mão no braço. Ela tá com a mão no braço ali. Você viu? Cadê? Tem outro armário, não? Vai, eu tô escondido aqui. Se ficar tudo vermelho, eu vou correr. Aí, ó. Mais um... Mais um foi derrotado. Tá tremendo vermelho aí? Não. Tá tremendo tudo aqui. Mas ficou vermelho, não. Vou olhar pro armário, vou olhar pro armário. Não, não. Pode deixar. Eu fico aqui. Tô só de olho pra ver se ele vem de um desses lados. Tá cheiroso aí, Anderson? Tá tudo tranquilo. Tá cheiroso? Tá batendo muito vento. Aí não dá pra sentir o fedor, não. Desses... Desses pum, pum, pum. E agora? Não, agora tá mais tranquilo. É, cara. Agora fedeu. É que eu não tomei banho hoje ainda. Ainda não tomei banho. Tomar banho só mais tarde. Cadê o... Então. Cadê o... Eu tomei banho. Eu tomei banho. Eu tomei banho faz uns 5 minutos atrás. Eu tomei um banho de manhã. Calma aí, vou te seguir. Eu tomei banho quando eu chego da escola. Ai, ai. Socorro, 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 socorro. Ele tá atrás de mim. Nossa, ele quase me matou. Eu escutei o barulhinho da... Da faca dele. Ah, ele tá aqui atrás de mim. Socorro. Ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de mim. Saída, saída. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Eu tô tentando enxergar. Tô tentando enxergar. Vão lá, vão lá, vão lá. Ele tá atrás de você? Tá, tá. Ele tava atrás de mim. Vai, 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 vai. Aê, ganhamos. Boa. Tô com 53 manos. Agora eu vou equipar a minha daga. Tô com 40. Agora sim. Olha aqui nas minhas costas. Cadê? Ah, eu tô com uma aqui também. Aperta na mochilinha, cara. Aí você vai ter... Aí você aperta em tagas. Aí vai aparecer. Sim, eu tô com... Aqui, ó. A verdinha aqui, ó. Nas minhas costas. É, essa aqui ficou estilosa. E qual é a... Camisa... Quanto é ela? 50. Ai, eu vou comprar ela também. Cadê? Tem mais o que aqui pra comprar? Não, isso aqui é muito caro. Não. Não. Ah, escolher. Então, galera. A gente vai jogar só mais esse mapinha aqui. Pra fechar o vídeo, tá bom? Ah, rapazinha, mano. Pro vídeo não ficar muito longo pra vocês também. Ah, rapazinha, mano. Já deixa o like aqui. Se inscreve no canal. Você nunca mais perder conteúdo, hein. Não tô vendo que tá ali. Não tô vendo que tem gente que não tá. Que tá assistindo nossos vídeos e não tá deixando... Oh, eu vi, hein. Eu vi, hein. Ah, olha. O Paulinho louco vai entrar na situação. Veio de Chuck ainda. Vem aqui, né, meu chão. Não, não. Fica longe. Fica longe. Vem, não. Vem aqui. Vem no chão. Ai, 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 ai. Ficou vermelho. Foge, foge, foge. Eu escutei a musiquinha. Já... Eu tô vendo. Tô só correndo. Não, ele derrubou dois ali. É ruim que eu vou lá. Furar o cara. É, ó. É, ó. Quatro partidinhas vai dar... Pra gente jogar. E um de nós foi o assassino ainda. Pra fechar com chave de ouro. Foi eu. Isso. Quando eu tava falando com a galerinha, aí foi eu. Aí foi você que caiu como assassino. Não sei, não sei. Não sei. Eu não sei onde eu tô, não. Não sei onde eu tô, não. Vem, não. Olha o cara, rapaziada. Tá com medo de sair da toca. Eu tô escondido, não. Mas sabe que não tem ninguém caído? Ai, 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 ai. Corre, corre. Corre. Ela ficou vermelha. Mais um. Ah, ficou a barrinha verde pra reviver ele e depois sumiu? Vai sair, vai, vai. Ô, amizão, pode ser caralho de pau, mano. Vai salvar os outros. Mas pra mim não aparece ninguém pra salvar, não. Ai, 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 ai. Tocorre. Aí, ó. Corre, 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 corre. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Socorre, socorre. Ela pegou mais um. Olha lá, o nome do pessoal some Aí não dá pra... Pra reviver Entendeu? Aí ó, apareceu o nome de um Mas se eu for aí, agora você tá aí Porém, depois de um tempinho Some o nome deles Aí não tem como salvar Por isso que eu não tô indo Quando eu vou, você tá perto Ai, 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 ai Como é que é abaixo? Não Ah, não tem como agachar não Não é só deitar Será que eu vou conseguir fugir? Será, Nicolas? Nicolas Ó, o portal vai abrir Aparece o tempo? Não aparece os jogadores Onde que eles estão Ah, ai, dá pra você ver eles em vermelho? Manda a goia atrás de você, velho Você foi pro outro lado Aí eu vim pra cá Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado De mais um joguinho de terror Aqui do Roblox Que a gente jogou Esse aqui Escape do assassino E pra fechar com chave de ouro O Nicolas foi o assassino Ó, cheguei nível 5, né Nicolas? Eu tô level 6 Eu tô level 5 Então, galerinha Eu tô aqui Aqui, ó Vamos sentar aqui na fogueira Aqui, ó, galerinha Tô aqui do seu lado Então, galerinha Esse foi o vídeo Se inscrevam no canal Deixa o like Comente se vocês gostaram Ou qual jogo a gente pode trazer mais E é isso, né Nicolas? Então, rapaziada Se você gostar do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal E até a próxima E fui Falou